Parece que foi bom dia para nós, mas sim, eu nunca imaginei, mas o meu sonho seria tão perfeito para você ir lá. Isso me encantou, e Jeová abençoe a nossa união, e o seu pai é filhoso, e preciso de você, querido, e te amo de mais amigas. E eu, Jeová, aceito a ti, amando-me como a legítima esposa, para amar, para respeitar, de acordo com a lei divina, conforme especificado na Escritura Sagrada para os maridos cristãos. E agora teremos a troca das alianças.